O dia 17 é o dia da preservação do patrimônio cultural. Sim. Nada mais do que a gente fazer uma ação de patrimônio cultural. Então, o prefeito Bruno Reis deve assinar uma ordem de serviço autorizando a recuperação dos azulejos da Igreja do Bom Fim, do altar da Igreja do Bom Fim. Uma coisa importantíssima, a Igreja do Bom Fim é a mais frequentada da cidade de Salvador, a mais visitada do mundo. E a região já foi toda requalificada ali. Faltava essa parte, que é a parte interna da Igreja. Os azulejos que ficam tanto da direita como da esquerda, alguns, inclusive, já caíram, estão em situação ruim. E dia 17, o prefeito vai assinar uma ordem de serviço, a gente vai fazer toda a restauração dos azulejos e também da parte do altar, que ainda precisa ser feita. E a projetão dia 17, que é o dia da apresentação do patrimônio cultural.